Santa Terezinha nasceu na França em 1873 e morreu com apenas 24 anos. Nascida em uma família de ótimas condições financeiras e temente a Deus, seus pais tiveram oito filhos antes da caçula Tereza. Terezinha, como era conhecida, aos 10 anos teve uma experiência com Nossa Senhora que marcou sua vida. Terezinha também fez uma profunda experiência aos 13 anos de idade na época do Natal. Esse fato foi tão importante que ela então assumiu o nome de Terezinha do Menino Jesus. Em seguida entrou no Mosteiro dos Carmelitas em Ligê com apenas 15 anos de idade. Depois disso, sua vida se transformou e ela começou a dar grandes passos na vida espiritual. Sua beatificação aconteceu em 1923. Diante de tamanha ternura, Santa Terezinha ganhou afetos pelo mundo todo, inclusive em Curitiba, onde um templo foi erigido em sua homenagem. Bem, contar a história de um santo, contar a história de um santo é contar a história de um presente de Deus. Eu entendo assim que Santa Terezinha é nossa companheira e a gente tem essa felicidade de ter essa santa como padroeira, companheira e padroeira. Porque todo santo é uma testemunha, é uma testemunha do reino de Deus, uma testemunha que viveu fatos, que vivenciou experiências. A história de Santa Terezinha começa com uma família bem cristã, bem católica, bem fiel, uma família numerosa. Os pais tiveram quatro filhos que não sobreviveram, que viveram bem pouco tempo. E tiveram cinco meninas que se tornaram religiosas. A história de Santa Terezinha foi ela mesma que escreveu. E ela não escreveu por uma iniciativa pessoal, assim, por um desejo de ter a sua autobiografia escrita e publicada. Ela escreveu por voto de obediência, porque para os religiosos o voto de obediência é um voto importante. E as madres foram quem pediram a Santa Terezinha que ela escrevesse a sua história. Certamente as irmãs perceberam que ali estava uma pessoa de muita piedade. De fato, Santa Terezinha é fantástica. Quando a gente olha e lê a história de uma alma, que é a sua autobiografia, a gente descobre a profundidade de Santa Terezinha. A construção de uma igreja dedicada a Santa Terezinha do Menino Jesus em Curitiba vem sendo a aspiração de algumas devotas e um sonho de padre Jerônimo Mazaroto. Em 1936, com a chegada de Dom Ático Eusébio da Rocha para arcebispo de Curitiba, a ação concretizou-se e foi criada a igreja. Padre Jerônimo celebrou uma missa campal, fez a bênção e o lançamento da pedra fundamental onde a igreja seria erguida. Na ocasião, colocou uma imagem de Santa Terezinha no local, além da distribuição de rosas. Após alguns anos, com a obra já adiantada, a igreja é elevada à categoria de igreja matriz. Nós temos um início muito interessante, porque na arquidiocese de Curitiba não havia uma igreja dedicada à Santa Terezinha do Menino Jesus aqui na cidade. E um grupo de senhoras que teve essa ideia de pensar no futuro uma igreja dedicada à Santa Terezinha. E esse grupo de senhoras é que vai conversar com o arcebispo e começa a se movimentar para recolher dinheiro para a construção desta igreja. E, de fato, elas conseguem uma boa importância para começar a obra. Das informações que nós temos e depois até podem ser oferecidos os documentos do nosso livro-tombo, foi um bom início. O arquidiocese teria oferecido o terreno e o resto ficou por conta de quem gostava de Santa Terezinha e queria. É muito interessante porque a presença da mulher na organização, na construção do templo e tal, para nós é importante. Nós temos, assim, a figura da mulher presente no primeiro coro da igreja, a primeira catequista, a primeira batizada, é Terezinha, é mulher. Então, marca presença, né? E acho que a gente precisa valorizar também isso, né? E, bendito seja Deus, que nós temos ainda hoje tantas mulheres que nos ajudam e que fazem com que o evangelho seja anunciado, enfim, e presta um serviço aqui na nossa comunidade, no nosso tempo. Quero falar o meu depoimento sobre a igreja de Santa Terezinha, que foi a igreja que eu casei com meu marido, meus três filhos foram batizados aqui e, junto com isso, eu passei a fazer parte da família Viana, que, segundo a avó do meu marido, que a gente chamava a avó Esther, ela dizia que todo esse terreno aqui, desde o rio Água Verde até a Dom Pedro II, ali, onde depois foi o Parque Bariguila para frente, ela dizia que tudo era da família dela. Só que, naquele tempo, era assim, né? O terreno vai da árvore de não sei quem, com a casa de não sei quem. Daí, tiraram a árvore, tiraram a casa, ela não teve mais como dizer até onde mesmo ia o terreno. E, segundo o que eu me lembro que ela contava, a doação para a construção da igreja de Santa Terezinha foi feita pela família dela. Neste terreno, o então autodidata e construtor João de Mil aceita o convite de padre Jerônimo Mazzarotto para erigir o suntuoso templo para a Grande Santa. O João de Mil fez parte da grande imigração italiana no fim do século XIX e século XX. Era uma pessoa, talvez por influência um pouco do pai, que trouxe na sua bagagem vários livros. Inclusive, eu tive a oportunidade de folhar uma geografia física do universo inteiro, datada de 1800 e alguma coisa. ele trouxe na bagagem, entre outros livros. Talvez, esse início, digamos assim, de aculturação do ponto de vista histórico e geográfico que o pai dele tinha, isto deve ter influenciado. Isto aqui é uma obra de arte. Eu sou neto da João de Mil e fiquei responsável pela família por toda a serra que ele deixou. Fotografias, documentos, histórias maravilhosas que ele escreveu para jornais, para revistas. Toda a sua vida ficou a minha responsabilidade e é uma vida de pura arte. A dedicação dele foi sempre buscando o melhor. E esse melhor, essa arte melhor, é exatamente a arquitetura sacra. Ele não era arquiteto. Ele era um autodidata, se interessou para ler tudo o que aparecia na sua frente sobre a técnica de construir e depois a arte da arquitetura. E graças a isso, ele deixou obras como esta aqui. Ele contou uma vez para mim que depois do serviço, chegava em casa, jantava e ficava até a meia-noite lendo. O que aconteceu? Tudo isso, como autodidatismo, ele conseguiu um cabedal de conhecimentos capaz de propiciar uma maravilha destas que nós estamos observando. Quando ele foi convidado pelo Dom Jerônimo, que não era Dom Jerônimo, era o vigário aqui da igreja, as fundações estavam prontas. Naquela época, era costume fazer as fundações para obras que não fossem muito altas, porque Curitiba não possuía, por exemplo, um prédio de 15 pavimentos. Fazia-se de alvenaria de pedra, assentadas em um terreno que, por praticidade, os profissionais do ramo já tinham ideia do que se podia fazer em cima. Isso já estava feito quando ele pegou. Eu não sei exatamente até que altura as paredes externas estavam feitas. porém, pelo estilo das janelas externas, supõe-se que essa altura de parede não estivesse acima da soleira dessas janelas. Então, ele pegou isso aqui com a fundação feita e levantou o resto de acordo com os conhecimentos, digamos, arquitetônicos dele, que ele usufruiu aonde? Além dessas influências, ele foi nos livros. Uma manhã, lá apareceu o Dom Jerônimo e disse, olha, Sr. João, eu vim pedir a sua ajuda. Só o senhor pode edificar a igreja de Santa Teresinha. Ninguém mais consegue. Ele aceita o encargo e coloca uma condição que o Dom Jerônimo não se metesse nas obras. Que ele ficasse absoluto com liberdade para isso. Ele redesenhou tudo. Ele criou as três naves. Era uma nave só. Aqui você tem a torre. É a torre no estilo do Vêneto. As escadarias maravilhosas foram, possivelmente foram, construídas pela família greca. A pedra fundamental foi, a missa campal foi de 11 de abril de 37. Ele assumiu depois, ele assumiu em 39. Os alicerces ficaram prontos em 37, em 13 de agosto, que ele registra, porque era dia do aniversário dele. Mas ele não estava aqui ainda. E a inauguração oficial ocorreu em 28 de setembro de 1941. as pinturas morais que você vê aqui, esse teto, é alguma coisa deslumbrante que não vai encontrar. Hoje, um artista, por melhor que seja, capaz de tudo isso. Não comparemos com a Capela Sistina, mas guardadas as proporções. Por que não? Uma igreja que além de ter belíssima arquitetura, é local de acolhimento. Cheguei aqui em 1987. Não que eu não conhecesse a paróquia, obviamente, e já não tivesse estado aqui por N vezes, mas que eu comecei a frequentar foi em 1987, quando me mudei com meus pais aqui na Bento Viana, esquina com a Guarapuava. E aí comecei a frequentar meus pais católicos, eu também me tornei paroquiano e sigo até hoje sempre morando aqui ao redor da igreja, nesse bairro que, enfim, estou quase 40 anos aqui. Para mim, uma alegria imensa, porque não uma dávida. Quando eu nasci, em 1941, lá no Rio Grande do Sul, era inaugurada essa igreja aqui em Curitiba, no Paraná. 80 anos depois, eu estou aqui na igreja que foi inaugurada quando eu nasci. Essa igreja aqui no Batel, na Visconda de Guarapuava, tem prestado grande serviço à comunidade. Quantas graças aqui foram recebidas, quantas graças aqui foram concedidas, e a comunidade tem convivido tranquilamente. É uma alegria imensa estar aqui num dia como hoje, fazendo juntos 80 anos de vida. Neste momento em que a nossa comunidade comemora os 80 anos desta Catedral, eu gostaria de fazer um depoimento que relaciona Dom Jerôme Malaroto. E eu frequento esta comunidade desde 1966. Naquela época, eu era estudante da Universidade Católica e houve a eleição para o Diretório Central dos Estudantes. E na ocasião, as duas chapas foram vencedoras. Eu participava de uma chapa e o outro colega de outra chapa. E coincidentemente, houve empate da eleição. Nós recorremos a Dom Jerôme Malaroto e ele nos disse o seguinte, filhos, eu já estou muito velho, eu não quero criar um problema com vocês. Vamos dar um tempo de 30 dias para que vocês componham apenas uma chapa. E assim nós fizemos. E graças a esse exemplo dele, isso marcou nossas vidas. Quero dizer também que eu sou adepto de Santa Teresinha e já visitei duas vezes em Lisier, onde ela está o seu corpo. Duas vezes já estive em Lisier, na França, para agradecer tudo o que eu tenho recebido. Tenho três filhos que foram batizados aqui. Muito obrigado por tudo. É uma lembrança que eu gostaria de fazer a todos. a minha família, a família Viana, ela tem um longo vínculo aqui com a paróquia da Santa Teresinha, porque os meus bisavós, eles tinham uma fazenda que ocupava toda essa região. As minhas tias-avós, elas moraram até recentemente aqui numa casinha que existia atrás da Santa Teresinha, na frente do colégio da Santa Teresinha. Ficou uma casinha entre os prédios aqui que tomaram a 7 de setembro. Eles, inclusive, contavam muitas histórias da Praça do Japão e as minhas tias-avós, como a minha bisavó, contavam muitas histórias, inclusive, da construção aqui da igreja da Santa Teresinha, da participação que elas tiveram e do estímulo que foi para elas conseguir construir a paróquia. Depois disso, o meu avô, o Renato Viana, ele foi um dos primeiros coroinhas aqui da igreja. Ele sempre contava para os netos, para mim, para minhas irmãs, para a família que ele participou do primeiro grupo de coroinhas aqui da igreja. E depois, os meus pais também casaram aqui na Santa Teresinha. Eu e minhas irmãs fomos batizados aqui. O meu nome, Rafael, é inclusive devido ao padre da época aqui da paróquia, que é o Rafael Biernasky, que era o padre na época. E, enfim, tem depois casamentos na família também aqui na Santa Teresinha, uma longa tradição dessa paróquia junto à nossa família. Desde o início de sua história, a paróquia busca ser igreja missionária. Movimentos e pastorais participam ativamente. De modo especial, as missões populares sempre foram o foco da paróquia. A paróquia atende aproximadamente 30 mil católicos, celebrando os sacramentos e desenvolvendo trabalhos com a comunidade. nos tempos de pandemia, a gente nem podia deixar a comunidade participar, não é? Passamos por essa experiência. Agora, nós estamos começando a juntar os cacos. E juntar os cacos, para mim, significa o desafio de trazer de volta todas as pessoas que, enfim, se mantêm ligadas à nossa comunidade. Eu, de fato, assim, tenho a preocupação que a nossa paróquia tenha alguma missão que seja específica. Santa Terezinha foi missionária sem sair do Carmelo. Ela teve esse desafio de descobrir na realidade em que ela vivia esse desafio missionário da igreja. Nós temos uma coisa muito bonita, uma experiência muito bonita que é própria e marca da nossa santa. A nossa santa diz que o lugar dela na igreja é o amor. E sabe que a nossa comunidade nesse tempo de pandemia, que foi um tempo de dificuldades até econômicas, ela deu um show de caridade. Nós, de quilo em quilo, nós mantemos os projetos sociais há anos. E, graças a Deus, a gente tem doações de pessoas particulares que querem oferecer um pouco mais para nós entregarmos aos nossos pobres. E temos também empresas que nos entregam alimentos. Nós não distribuímos nada aqui na igreja, mas nós temos acordo com instituições da nossa igreja aqui de Curitiba e de Ocesana e nós auxiliamos as pessoas. Nós, hoje, estamos recolhendo de quilo em quilo dois mil quilos de alimentos por mês. E também recolhemos roupas, enfim. Então, eu entendo que esse testemunho é um testemunho valoroso e eu não me queixo. Eu tenho que elogiar os meus paroquianos. Então, as pessoas têm esse carinho, têm esse cuidado. Eu fico feliz com isso, sabe? Eu acho que o nosso jeito de ser missionário é justamente a gente abraçar a ideia do amor e procurar no amor a gente, a comunidade fazer alguma coisa. A paróquia de Santa Teresinha reflete o amor maior desta santa que, a cada milagre, fortalece a esperança e a fé de seus devotos. Acho que já obti graça através dela, não para mim, mas para a gente da minha família, que foi diagnosticado fase complicada do câncer e daí a gente fez a novena de Santa Teresinha. Eu, na verdade, fiz três novenas de Santa Teresinha por esta pessoa e hoje ela está curada porque já fazem dois anos e os médicos já começaram a levantar os tratamentos e não apresentaram mais sintomas. Eu acredito que pela gravidade do câncer que ela teve e no estágio que quando ela descobriu estava, realmente foi a fé dela lá em Andirá, onde ela mora e a minha devoção porque eu gostava muito dela como pessoa e achava ela muito jovem com 48 anos ter uma doença tão grave, né? Então, eu pedi muito a Deus por ela, muito a Santa Teresinha por ela. Foi, assim, uma coisa que até o próprio médico dela em Londrina ficou impressionada de ela ter respondido tão bem ao tratamento porque o câncer dela era entre o pulmão e o mediastino. Não era operável e já estava quase do tamanho de um limão Taisi quando foi descoberto, quando apresentou esse sintoma. Então, realmente foi uma graça, acho que mais dela talvez, mas a gente se operou em oração, fez uma sequência de oração à Santa Teresinha para que concedesse essa graça para ela. Eu comecei a frequentar as missas das seis da tarde do domingo e escutava o coral e aquilo realmente é muito forte, você numa missa com coral, com música, aquilo é outra missa, aquilo é lindo e aquilo foi me envolvendo e eu acho que eu fiquei ali um ano mais ou menos coincidentemente meu pai faleceu nessa época que eu frequentava essas missas das dezoito e aí eu chamei o coral para cantar na missa de sétimo do meu pai e realmente a missa foi linda, eu lembro que todo mundo adorou a missa, lógico, além da emoção, enfim, mas aí o maestro falou, pô, por que você não vem cantar conosco? e eu fiquei me ensaiando naquilo com vergonha, enfim, e um dia eu subi e falei, eu gostaria de cantar, e aí ele fez o teste, passei, entrei e fiquei ali por 11 ou 12 anos no coral e foi realmente maravilhoso, foi um período lindo assim na minha vida porque nós tínhamos o compromisso de cantar duas vezes por mês nas missas, uma, na minha época era uma missa num domingo às 10, num outro domingo às 6, das 11, era às 11 aquela época, e no outro domingo às 6 da tarde, e tínhamos ensaio todas as quartas-feiras, das 7, às 10 da noite, algo assim, e era realmente aquilo, era muito bom, era muito bom porque é uma forma também de você evangelizar, é uma forma que você evangeliza também com a música, e aí, nesses 11, 12 anos, houveram N situações tristes, boas, enfim, cantamos muito casamento, mas muito casamento aqui, não só na Igreja Santa Teresinha, como fora também, o coral da Santa Teresinha, que foi uma iniciativa do Monsenhor Luciano, que faleceu ano passado, foi ele que criou esse coral, e depois sob a regência do maestro Valdemar, Félix da Silva, e ele tocou brilhantemente, então, ele chegou num nível tal que nós éramos chamados para outras igrejas, outras celebrações também, mas a grande maioria aqui, e havia sábado que nós entrávamos aqui às seis da tarde e saíamos às dez, porque era um casamento atrás do outro, a gente cantando, e aí tinham situações as mais diversas que você pode imaginar. saquei com a convivência de 40 anos que eu moro aqui na Escola de Guarapava, aqui ao lado, eu frequento essa igreja, tenho uma estima extraordinária pela Santa Teresinha, e sempre tem me ajudado, então, fico muito feliz por essa santa, por esta igreja, pelos serviços que aqui são prestados à comunidade, e, felizmente, para mim, para a minha família, a gente faz parte dessa comunidade aqui, atendida pelo nosso padre Pedro, por tudo aquilo que o Dom Jerão Mazaroto fez quando construiu essa igreja aqui. Então, uma alegria imensa, uma graça, por que não, de estar aqui hoje num momento como esse. A Santa Teresinha foi sempre assim, quando eu conhecia a história dela, que eu fazia parte da Feira do Livro, estudava em Escola de Freiras, e aí elas sempre incentivavam a gente a ler a história dos santos, e a dela foi a que eu mais gostei, me identifiquei bastante. Aí fiz uma promessa, quando eu entrei na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu fiz uma promessa que tem aquela novena que você reza os nove dias, e aí você pede para Santa Teresinha para receber uma rosa da cor que você fizer a intenção durante a novena. E aí eu pedi cada cor que eu recebesse ia ter um significado, e eu pedi para ela que se eu fosse encontrar o amor da minha vida. Naquele ano eu ia receber uma rosa vermelha. E do nada veio uma mulher e me deu uma rosa vermelha. Eu falei, nossa, eu vou conhecer o amor da minha vida. E eu já conhecia. E foi naquele ano que a gente começou a namorar, e aí nos casamos aqui. foi uma história bonita que muita gente não acredita, eu não sei se é a energia do mundo, do universo, da santa que fez chover rosas quando ela morreu. Tudo isso é difícil de explicar, é só a fé mesmo que consegue nos dar esse alento para acreditar que realmente tudo isso acontece. igreja que tem em sua liderança um homem forte, de fé que acolhe a todos com simplicidade e sabedoria. Ele tem um conhecimento impressionante da sua religião e ele torna aquilo que ele vai lhe dizer torna mais fácil, espiritual, mas estamos satisfeitíssimos com o padre. Não dizer que é como o senhor, o senhor já era nosso pastor grande, muito carinho por tudo e nós também ajudávamos, o bom senhor tinha um gosto de oferecer um jantar para toda a turma da igreja e aí lá estávamos nós, participávamos, era uma festa muito bonita, o bom senhor escolhia homem e mim, foi, eu te digo que cada pedaço da vida foi uma glória a Santa Teresinha. A gente com tanta idade já passou por tantas situações que às vezes constrangiam, né? E aqui estamos nós rezando pelo padre Pedro, pelos que já foram e eu acho que a igreja da Santa Teresinha ficou como se fosse um um pedestal firme. E lá se vão 80 anos, contados por pessoas que viveram essa história, que fizeram esse movimento acontecer, mas que acima de tudo deixam um legado e desejos de uma longa e próspera vida à igreja de Santa Teresinha do Menino Jesus. Bonita, próspera e com histórias para contar. De fato, essa igreja tem uma história bonita. A história da construção da igreja é uma história bonita. É uma história onde as pessoas se envolveram, a comunidade se envolveu e também Dom Jerônimo Mazzarotto, que é o grande responsável por tudo isso. Ele se envolveu e soube conseguir envolver a comunidade toda. Por quê? Porque precisava construir o templo, precisava construir um salão para reuniões e na época a igreja tinha teatros, essas coisas assim. Cuidava também desse lado social da vida dos paroquianos e foi construído isso e precisava construir também a casa paroquial. Então, tudo isso caminhou meio junto. Com relação à igreja, houve uma preocupação de buscar cindos, altar, mármores. Houve todo um carinho de buscar aquilo que podia ser o melhor. isso aumenta a responsabilidade porque manter um patrimônio assim não é uma coisa fácil, é um desafio. Tem muitas recordações aqui da igreja, tristes, algumas, outras muito alegres, de muita felicidade, mas eu acho que isso é uma igreja assim, é onde você tem celebrações, batizados, mortes, vida, e você tem essa mescla de sentimentos quando eu entro aqui, mas é um lugar que eu me sinto muito bem, muito bem aqui dentro. Eu vejo pelo lado positivo, porque eu acho que ela trouxe uma evolução muito grande para a região. De uma certa forma, ela não ficou só centralizada assim, todo mundo quando você pede endereço aqui tem várias clínicas, várias coisas ao redor, muita gente se refere a ser perto da igreja de Santa Terezinha, quer dizer, você veja a Praça do Japão é bem conhecida, mas assim como mais uma praça, mas sempre ela serve, sabe a Praça do Japão onde fica a igreja de Santa Terezinha, é sempre um ponto de referência, e os prédios ao redor trouxeram muita gente, muito movimento, para aquela região, para aquela evolução, hoje tem muitos bons colégios aqui ao redor, creche, tudo que você procura tem, então apesar que o terreno dela não seja tão espaçoso, mas eu acho que a beleza da igreja chama muita atenção principalmente por dentro, que a gente vê que vem turista que está nos hotéis aí, vem visitar a igreja por dentro e fica encantada com a arquitetura dela de dentro. o desejo é que nós possamos comemorar mais 80 anos e é isso que eu agradeço a todos aqui. Muito obrigado. eu gostaria de estar aqui nos próximos 80 anos. Disse ontem, brincando em um grupo de amigos, de que eu quero viver até 106 anos. Claro que não estarei aqui nos próximos 80 anos, eu tenho certeza absoluta de que aqueles que aqui estarão, frequentarão essa igreja, serão muito felizes como eu, que vivo feliz, vivo aqui com essa comunidade e agora com o padre Pedro que veio e às vezes a gente vai até na missa ali, quem vai para Campo Cumprido de onde ele veio, isso é uma alegria imensa para nós estarmos aqui hoje e quem sabe em memória daqui a 80 anos. Eu tenho certeza que é uma das paróquias mais frequentadas de Curitiba e vai continuar sendo, vai ser uma paróquia sempre pujante, sempre altiva, sempre próxima das pessoas e de todas as pessoas. É uma paróquia que está sempre presente na vida de Curitiba e tenho certeza que continuará assim. Eu espero que Deus abençoe o trabalho dessas turmas todas, que ajudam a missa, tudo numa armonia que você fique encantada. Parece que a gente está dentro. Então eu quero que continue essa amizade, esse amor pela paróquia e que o Espírito Santo ilumine nossos paroquienos para frequentar e ter mais contato com a igreja que está precisando muito, né? Eu desejo que a igreja aqui, a nossa paróquia, primeiro seja para aqueles que nos visitam um grande sinal e testemunho de acolhido. Porque eu entendo que só volta quem é bem acolhido. e eu não gostaria de ser uma igreja só de passagens. Não que isso seja um demérito, não é isso, acho que todo mundo que chega, mesmo quem passa por aqui, mas o fato de ser acolhido gera uma relação de proximidade, não é? Então, eu desejo que a nossa comunidade seja sempre uma comunidade que acolha quem chega, que se preocupe com quem está triste e com quem está triste eu acho que a gente tem que ter duas atitudes que Jesus teve e que são fantásticas, a meu ver. a gente tem que ser samaritano e a gente tem que ter compaixão. Eu acho que esse é um futuro para a igreja, um projeto de futuro. se você me perguntar ou se alguém me perguntar vai conseguir realizar, eu não digo que a gente vai acabar esse projeto, mas a gente tem que confiar que é preciso tentar. E acho que vem também ao encontro da proposta do Papa Francisco. O Papa Francisco é um homem enriqueito, se tem guerra ele vai lá desafiar a turma a paz, né? Se tem pandemia ele vai rezar no meio da praça sozinho, nem que a ambulância passe barulhando. Ele está lá com chuva rezando. Então a igreja é assim, ela tem que em todos os momentos ela tem que ser um sinal. Sinal do quê? Do reino. É para isso que nós existimos. Reino que não é de nenhuma rainha, de nenhum rei desse mundo, mas é daquele que ofereceu a sua vida e enfim se entregou por nós. e de quem nós queremos celebrar a Páscoa. Agora, vamos começar a contar os próximos 80 anos dessa história. Santa Teresinha do menino Jesus da Sagrada Face, rogai por nós. Dor Orgai por nós. Parceca ou o ascendedor dos tres dias